Música VickV começa Bate e volta duas amas pra cada, certo? Aí que não é sinistro Quem tá em casa aí rapaziadinha Comenta foguinho no chat, certo? Daquela fama, daquela fama, daquela fama Daquela fama, daquela fama, daquela fama Mas você tem duas opções Qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Você vai matar ou você vai morrer? Só tem duas opções Qual que você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Você vai morrer ou vai matar? Você tem duas opções Se eu tô nesse combate Ou você foge Ou você fica E a Vick te bate Não sei se você pega Novamente é o combate Você não morre Né xadrez? Mas você sabe É cheque de bate Tá falando que você me bate De sete eu não revido Pois eu sou menino Se você me bate eu parto pro ataque Até porque nessa eu te mostro que eu revido Ei, você fala sobre te bater Só que nessa mesmo eu vou te ensinar Aprende bater ou aprende Só que depois que eu aprendi a revidar Você falou que vai me ensinar Depois falou que vai revidar Só que eu vim com a palavra E a palavra que eu vim pra te mostrar É que o meu verso ele é diferente Contra esse mesmo eu não é oponente O meu bater é diferente O meu bater não grave na sua mente Só que cê travou Por isso que cê mostrou Agora aqui tá de complô E seu freestyle aqui é feio A diferença é que Se a palavra quando é mal usada É que nem cego no tiroteio Cê vai acertar alguém que não tá preparado Por você não tá preparada pra usar Cê fala sobre a palavra Mas você não tem habilitação Então é bom cê saber ela direcionar Realmente eu não tô habilitada Eu não tenho a minha habilitação Aí eu fico mais perigosa Porque eu vou na sua frente Sem a minha direção Se eu sou sem a minha direção Sabe que eu mato a Lili Eu tô nesse calcém Dirige, mata e a Lili Sem pipi Nossa cê fez tudo isso E meu objetivo é arrancar sua alma A diferença é que você tá nervosa Eu mostro que eu tô brava Quando eu tô calma Então cê respira Pois nessa eu mostro Quem que manda na bagaça Cê tá cajuba aí Cê quer paga de leão Só que eu te mostro Que é a leoa que vai pra caça Então pode vir pra caça Que a Bic ela rima na batida Realmente eu tô nervosa Porque cada palavra Eu sei que sempre vale minha vida Eu não sei se você pega Eu tô nervosa Mas eu tenho a minha esperança Cê falou que vai pra caça Mas eu sorri com sapiência Leoa de lança Já falei que sem estudo Sua revolta não é nada arrombado Não adianta ser nervoso E não ser estudado Por isso mesmo que eu Mostrei que hoje em dia Eu sou pretinho graduado Então entenda com que é fita Por isso que eu te mostro No improvisado Cê pode ter ódio Mas não demasiado Desde quando o seu ódio For bem direcionado Eu sou imperativo Eu sou imperativo Eu não consigo ficar parado Ok Temos uma resposta Pela tu it Sabe quem ganhou? No bate e volta Lili E o juradozinho 3, 2, 1 Lili Vamos que vamos Quem terminou começa Certo Tudo que vai volta Quem tá em casa Levanta a mão junto com nós Não vai sem grito Pois cê falou sobre tá nervosa Eu sei que meus conterrôndo Também tava nervoso Até porque pisa pela vez Pela primeira vez Nesse solo sagrado Eu sei que é cabuloso Mas um pensamento Que eu passo pra vocês Que já passaram por aqui É que vocês estão em casa E se sintam como passarinho Cê vai dominar todo o território Depois que aprender a abrir as asas Toda vez que eu rimo Eu rimo para o povo A primeira vez Ou até de novo Eu rimo todo dia Eu rimo há mais de mês Mas toda vez é como se fosse Minha última vez Realmente minha última vez Ou a primeira vez Só que é diferente Pois nesse improvisado Se é minha primeira Ou a última vez Qualquer uma delas Vão mostrar que eu tô preparado Realmente vai Tá preparado Porque o nosso solo Ele tem que ser honrado Eu sei que você pega esse bang Bang É pacto de gang Por isso que eu arranco o sangue Não, não é pacto de gang Até porque eu aprendi Que são poucos Que vão tá comigo na trilha Muito, muito fácil Eu chamar os outros de gang Mas eu sei que quem tá junto É só família Poucos vai tá na trilha Não vai se fuder Poucos tão na trilha Porque vários vão se perder Esse rap é meu trabalho Eles se perdem Eu vou reto Nunca pego atalho Essa aqui é a fita O rap também é meu trabalho Não vai se perder Não é por migalha Comida pra caralho Essa aqui é a fita Por isso se é arrogância Com comida pra caralho Eu vou marcar toda essa andância Eu também quero muita comida Pra que eu nunca mais consiga briga Nessa batalha eu sou sensei Tem muita comida E da barriga sabe que eu matei meu rei Aperta a buzina aí do França Aperta a buzina aí Bate palma Aí aquela votação sincera com as bravas Certo? Quem achou que Lili venceu? O segundo round Aqui ó Quem achou que Lili do lado de cá Venceu vota na Lili E quem achou que Vick Vi do lado de cá Venceu vota na Vick Vi Certo? Quem tá gostando da batalha Põe foguinho nos comentários Fechou Aí pelo chat Vick Vi Certo? K1 Emota é com vocês Em 3, 2, 1 É um terceiro É um terceiro Vai pegar fogo ou não vai? Vai pegar fogo ou não vai? Vai pegar fogo ou não vai? Isso é tudo Do França Lili no ataque Certo? Ah Ele já é direto assim ó Tudo Tudo Lógico Vai que vai E vai que vai E pelo clima de John Rock Só depende de você Vai morrer ou vai matar? Você vai matar ou vai morrer? E pelo clima de John Rock Só depende de você Vai morrer ou vai matar? Você vai matar ou vai morrer? E aí E aí Você quer partir pela frase emotiva De falar que isso daqui é a única chance da vida Só que eu te mostro que a verdade é pública Nenhuma chance é da vida Todas elas são únicas Eu não quero a fase emotiva Você sabe que não vai sair viva Nessa batalha eu passo a visão Não é emotiva Mas eu trago a motivação Nossa caralho de Guarulhos Eu preferi o Brenos Ela grita demais Só que ela rima de menos Isso que é foda Por isso comigo não fode Se fosse no boom Bebê Se fosse no detóide Preferi o Brenos Ela preferiu o Brenos Mas você sabe que o seu talento Aqui é pequeno Você preferiu o Brenos Aqui eu não me assemelho Hoje eu te bato pra honrar Os Black Vermelho É Os Black Vermelho Nessa que eu tô bang bang Vai ficar vermelho ainda Quando eu arrancar seu sangue Ou melhor ainda Que você mata ou morrer Não vou deixar ficar vermelho Pois seu sangue eu vou beber Você vai beber na improvisação Você pode beber que vai dar indigestão Ela quer beber meu sangue Mas é uma anta Pode beber que a Vicky vai tá lá na sua garganta Vai tá lá na minha garganta Só que a sua rima é tilt Como eles já disse Que veneno pra nós é drink Só que nessa você não é MC Sem veneno Sem cobra Você tá mais pra sucuru Veneno é drink E eu não tô brincando Esse drink aqui Vai te deixar trincando Você sabe que eu brinco nesse beat Veneno é drink Mas a Vicky só tá o chique Buzina do França Quem tá em casa aí Já manda o foguinho no chat Certo? A votação vai começar agora Aqui ó Onde eu tô Quem curtiu as imagens de Vicky Não apareceu aqui? Aqui aparece? Quem curtiu o Vicky V A braba aqui vota no chat Quem curtiu a Lili A braba aqui vota no chat Vai que vai Aí pelo chat Certo? Vicky V Os jurados em 3, 2, 1 2 a 1 Vicky V Palmas para a Lili Vicky V na próxima fase Certo? Certo? Ação com a vida Temos juntos Brabas Boa chão Vamos que vamos Ação com a vida Ação com a vida